Eita mina fofoqueira, não te aguento mais Eita mina fofoqueira, não te aguento mais Todo dia uma fofoca, é o de leve trás Mas esse é DJ Negrito, sucesso com a mulherada Quando não leva na frente, ela tá levando atrás Leve trás, leve trás, leve trás, leve trás Quando não leva na frente, ela tá levando atrás Só pra aliviar o stress e tirar a roupa que eu vou te falar Novinha fica de base, fuma um pra relaxar Extremamente ela é capaz de fazer loucura A novinha aqui do baile, desce chacoalhando a bunda Desce chacoalhando a bunda A novinha aqui do baile, desce chacoalhando a bunda Desce chacoalhando a bunda Desce chacoalhando a bunda A novinha aqui do baile, desce chacoalhando a bunda Eita mina fofoqueira, não te aguento mais Eita mina fofoqueira, não te aguento mais Todo dia uma fofoca, é o de leve trás Mas esse é DJ Negrito, sucesso com a mulherada Quando não leva na frente, ela tá levando atrás Só pra aliviar o stress e tirar a roupa que eu vou te falar Novinha fica de base, fuma um pra relaxar Extremamente ela é capaz de fazer loucura A novinha aqui do baile, desce chacoalhando a bunda Desce chacoalhando a bunda